A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu quero dizer é que eu quero dizer Seja que você não tem o seu coração Você quer que você tenha um dia final? Não há mais? Porque você já vai para ser uma pessoa Você quer que você tenha um dia Não há mais um dia E apenas no dia One day Teu brilhante Gặp teu Rãs teu Cun dee Apoio Não tem que lhe Pai Já Gói Dô 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 Dô